Salmo 115 Salmo 115 Salmo 115 Nós vamos expor esse texto nesta manhã, seguindo a sequência de exposição do livro de Salmos Nós, domingo passado, abordamos o Salmo 114 E hoje nós vamos abordar o Salmo 115 O Salmo 115 é bastante conhecido da Igreja, a Igreja conhece esse Salmo. Quem nunca teve um debate com um católico apostólico romano e nunca mostrou esse texto? Quem nunca foi no debate sobre idolatria, sobre ídolos e nunca usou esse texto? Quantos nós usamos esse texto? Porque é um texto que fala propriamente disso O doutor de Capil, no seu livro Você se Torna Aquilo que Adora ele faz uma análise muito pormenorizada deste capítulo lá naquele livro, ele começa com o Salmo 6 e vai percorrendo o padrão da idolatria na Escritura e chega neste Salmo e coloca algumas coisas interessantes sobre este Salmo que vale a pena você adquirir o livro ler e gostar da leitura dele que é muito boa ele fala sobre a teologia bíblica da idolatria na Escritura aqui o Salmo 115, irmãos ele é um Salmo que trata de um tema importante para a vida da igreja ele trata da confiabilidade do Senhor versus a futilidade dos ídolos ou seja, ele fala de que eu preciso confiar em Deus e olhar para os ídolos como algo nulo, como algo vão como algo sem perspectiva mas pastor, eu não sou idólatra pastor eu não tenho nenhum ídolo na minha vida aqui na igreja eu não tenho nenhum ídolo eu não tenho nada na parede para ocultuar mas quem foi que disse que eu preciso de um objeto para torná-lo um ídolo? eu não preciso necessariamente de um objeto para torná-lo um ídolo eu posso transformar uma coisa legítima num ídolo o meu amor pela minha esposa pode se tornar um amor tão excessivo que se torne o primeiro lugar na minha vida, no reino de Deus do meu próprio Deus e eu constituir aí um ídolo no lugar de Deus o meu trabalho o meu esforço as minhas coisas podem ser usadas como instrumentos de idolatria e às vezes eu ignoro esse ponto que é importante para nós aqui eu falo também o Salmo 115, irmãos na Bíblia Hebraica lá no aparato crítico lá nas questões textuais ele é colocado o Salmo 115 é colocado junto com o Salmo 114 dando a ideia de que é um único texto o texto contínuo a fluidez do texto parece que é isso por exemplo o verso oitavo o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial e aí não a nós, Senhor não a nós mas ao teu nome dar glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade então eles entendem alguns manuscritos colocam os dois juntos entendemos? é um texto único corrido entretanto o texto maçoretico ou seja o texto bíblico hebraico mesmo diz que o texto no Salmo 114 e no Salmo 115 são diferentes então um é um salmo e o outro também o outro salmo são salmos distintos dentro da questão o texto maçoretico atesta ser um salmo independente um salmo onde Deus de fato é colocado ali de maneira muito clara ok? então do que o salmo trata? qual é a questão do salmo? o salmo trata de Deus ser digno de toda credibilidade confiança e adoração e os ídolos sendo úteis como instrumentos de uma falsa adoração comecemos a exposição deste salmo nós vamos trabalhar quatro ideias vamos trabalhar o salmo o salmista pede a Deus que reivindique a sua honra depois veremos veremos a soberania de Deus sobre todos os homens versos de 3 a 8 a exortação e a confiança em Deus versos de 9 a 11 e por fim terminaremos na promessa da bênção divina versos de 12 até o versos 18 deste salmo vamos começar analisando a primeira parte que trata sobre o salmo sendo dirigido ao salmista o salmista pede a Deus que ele reivindique a sua própria honra e a sua glória entre as gerações versos 1 e 2 olha o que diz versos 1 e 2 não a nós senhor não a nós mas ao teu nome da glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade porque viriam as nações onde está o Deus deles aqui em mãos o salmista ele pede a Deus que ele reivindique a sua honra entre as nações e como ele faz isso primeiro ele confessa a indignidade da congregação da congregação de Deus da igreja do Senhor no verso 1 ele começa a dizer assim senhor não a nós não a igreja da glória não a nós nós não precisamos de glórias nós não precisamos de honra nós não temos glória em nós mesmos nós não temos valor em nós mesmos nós não somos valorosos pessoas tidas como preciosas como alguém que tem alguma dignidade o salmista lembra que a glória que ele requer que as nações pagãs reconheçam sobre ele sobre a igreja não deve ser o louvor e o aplauso da igreja pelo contrário deve ser o louvor e o aplauso de Deus ou seja Deus deve ser honrado e glorificado através da vida da igreja isso me traz um alerta importante na vida nossa hoje eu vejo a igreja evangélica querendo o aplauso do mundo eu vejo a igreja querendo fazer música para que o mundo aplauda já notaram como os shows gospel são dessa maneira eles vão para programas televisivos como o programa de Raul Gil se apresentam lá colocam lá falam do nome de Deus nas músicas e o mundo está aplaudindo o mundo está honrando o mundo está glorificando aquele grupo de louvor que é colocado lá para enaltecer o seu próprio nome veja o salmista ele começa dizendo que ele é indigno de toda a glória de toda a honra ele mostra sua indignidade ele mostra o quanto ele precisa da bondade de Deus ele diz não a nós senhor não a nós ao colocar isso o salmista está exaltando a magnitude de Deus note o texto não a nós senhor note a palavra senhor mais uma vez essa palavra senhor que aparece é o nome Yavé e esse nome Yavé colocado aqui no texto ele aponta para o fato que o salmista quer mostrar uma distinção entre ele e Deus percebem? há uma distinção entre o Deus criador e eu criatura há uma distinção entre aquele que é adorado e aquele que adora há uma distinção entre aquele que merece a glória e aquele que não tem glória em si mesmo aqui de maneira muito clara o salmista diz não a nós ele repete lo lo a mi lo a mi ao colocar essa expressão no hebraico lo a mi significativamente não apenas eu não somente eu não somente nós não a nós mas somente o teu nome agora essa expressão essa essa ele aponta para a ênfase é não e a ideia de nunca jamais jamais senhor a nós deve ser dado alguma glória tributado algum louvor alguma soberania alguma grandeza mas não apenas isso ele pede também a Deus que justifique a dignidade do seu grande nome é exatamente isso que ele faz aí no verso 2 ele diz não verso 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 primeiro ainda não a nós senhor não a nós mas ao teu nome da glória ao colocar disso agora o salmista lembra-nos que a grandeza de culto de adoração é Deus e não eu não sou eu que devo ser cultuado não sou eu que devo ser honrado não sou eu que devo ser celebrado isso lhe leva exatamente para a compreensão do que o salmista quer colocar a nós o salmista lembra isso porque ele coloca essa dignidade essa glória essa honra adiante de Deus por que Deus deve ser glorificado por que Deus deve ser honrado verso verso de número primeiro ainda ele diz por amor da tua misericórdia e da tua sidelidade aqui o salmista agora ele recorre ao amor pactual de Deus ao amor gracioso ao amor da aliança ele diz Deus deve ser louvado e glorificado não porque ele me abençoou não porque ele me deu alguma coisa não porque ele sim se levantou e me deu algum grande benefício não por causa do amor misericordioso dele por causa da sua fidelidade aqui o salmista ele ressalta que a razão pela qual a igreja deve reconhecer a exaltação a glória do nome de Deus é porque Deus ele é misericordioso ele é fiel e aí ele diz não é nós senhor da glória alguns eruditos como o Alan Ross comentando esse salmo ele lembra-nos uma coisa interessante ele diz que parece-nos que o salmista estava vivendo um grande conflito entre os pagãos os pagãos estavam desprezando o seu nome os pagãos estavam desprezando a igreja os pagãos estavam de fato tratando a igreja com desprezo e aí ele diz senhor vindica o teu nome não dá glória a nós mas ao teu nome e aí você vai entender porque que ele fala o verso 2 ele diz o verso 2 ele fala a nós assim porque diriam as nações onde está o Deus a razão do salmista pedir para Deus vindicar o seu nome vindicar a sua honra vindicar a sua glória trazer a sua glória em estabelecimento uma glória em fixação é porque Deus seria questionado entre as nações quem é o Deus Deus que não os livra que não os salva que não dar a eles dignidade ele diz senhor nós não queremos dignidade nós não queremos ser glorificados nós queremos através da nossa vitória através do nosso enfrentamento através da nossa batalha o glorificar o teu nome tu vindica o teu nome nos entretanto isso é o sentido que o salmista coloca a nós mostrando exatamente isso e como é que ele ressalta isso está agora nos versos seguintes a segunda a segunda proposição que o salmo apresenta para nós é a soberania de Deus sobre todos os homens versos 3 a 8 deixa isso claro nos versos de 3 a 8 agora o salmista coloca adiante de nós uma das grandes temáticas discutidas na atualidade a idolatria mas não apenas a idolatria ele coloca a soberania de Deus ele ressalta a soberania de Deus sobre os homens sobre os índios e sobre a terra observe bem o nosso verso 3 Deus ele é soberano e livre ele diz verso 3 o nosso no céu está o nosso Deus e tudo quanto faz e tudo faz como lhe agrada a primeira questão agora que o salmista coloca adiante de nós ele diz olha vocês estão perguntando onde está o nosso Deus onde está o nosso Deus eu digo onde está o nosso Deus o nosso Deus está nos céus por que o salmista diz isso porque na cultura pagã a divindade deles o Deus deles o Deus do pagão é um Deus limitado trancafiado em algum lugar ele está preso a uma imagem ele está preso a um objeto ele é algo imóvel por exemplo imaginemos aqui esse vaso como sendo um ídolo para onde esse ídolo vai? ele está nos céus? não ele está onde? na terra fixado na terra dos homens deixa eu falar aqui por último percebe a questão? aqui o salmista lembra-nos que Deus ele é primeiro soberano a primeira coisa que devemos sempre pensar sobre Deus é que ele é soberano a palavra soberano significa aquele que é grandioso vem da palavra soberba da palavra grandeza Deus ele é grande ele é soberano quando você canta tu és soberano sobre os céus sobre a terra tu és Senhor tu estás dizendo que Deus ele é Senhor sobre tudo a segunda razão no verso 3 de Davi diz Davi eu vou colocar aqui Davi mas o salmista que escreve o salmo ele coloca-nos uma coisa importantíssima ele diz aqui no verso 2 verso 3 no céu está o nosso Deus então primeiro ele está em algum lugar a segunda razão de Deus ser soberano livre porque ele é livre ele não está preso a este local aprendam isso Deus ele não é preso a este local quando eu falo isso irmãos eu falo com propriedade porque Deus ele não é limitado ele não habita em templos feitos por mãos humanas o salmista está dizendo olha pagãos vocês tem um templo próprio onde a ideia da presença de Deus está ligada ao templo você sabe lembrar disso quando você lê a escritura por exemplo quando você pega as lamentações de Jeremias você vê Jeremias chorando capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 os 3 capítulos são fantásticos e aí quando você chega num dado momento no capítulo eles dizem assim olha caiu o templo aí o povo começou a chorar porque levou a grandeza na mente do povo Deus estava preso ao templo e aí o salmista lá o profeta lamentão lá Jeremias diz assim olha a minha herança é o Senhor o Senhor é a minha porção não há no céu em quem eu me comprasa não há mais na terra em quem eu mais me comprasa do que no Senhor porque na mente de judeus Deus estava preso ao templo na igreja evangélica de hoje parece ter essa mesma mentalidade tacanha mesquinha limitadora do Senhor Divino a igreja acha que a oração que Deus atende é a oração do templo ou não é? a igreja pensa que Deus é mais mediado aqui aqui eu sinto mais a presença de Deus pastor aqui você aprende mais sobre Deus aqui você cresce mais sobre Deus aqui você experimenta uma comunhão espiritual muito maior do que na sua casa sim porque você está indo em igreja mas apenas uma coisa Deus não está preso a este local Deus não está amarrado a estas coisas e é isso que o Samus está dizendo onde está o nosso Deus? o nosso Deus está diferente de vocês o nosso Deus está nos céus o de vocês estão na terra o nosso Deus é inconquistável se vocês lembrem-se lembrem-se do contexto pensem no contexto quando você queria conquistar uma nação qual a primeira coisa que tinha que fazer fazer? você alguém que jogue xadrez? alguém que jogue xadrez? não, né? a regra básica de xadrez é o seguinte você tem que conquistar quem? o rei se você chegar até o rei e dar o check mark você ganhou o jogo na cultura pagã era o seguinte se você chegasse até o ídolo você conquistava a nação entenderam? tem lá o altar lembra? eu falei aqui aqui o ídolo está tendo uma guerra entre nações se você quer construir essa nação o que você fazia? tinha que arrumar um meio de chegar até o ídolo você pegava o ídolo e quebrava você ganhou a nação veja o que isso não está dizendo para nós o nosso Deus está nos céus ele não está limitado na terra agora seguindo aqui a sequência do nosso texto os deuses pagãos são impotentes e limitados versos 4 até o verso 8 do salmo 115 veja aí ele diz prata e ouro são os ídolos deles obra das mãos dos homens tem boca e não falam tem olhos e não veem tem ouvidos e não ouvem tem nariz e não cheiram suas mãos não apalpam seus pés não andam são nenhum liçais da garganta tornam-se semelhantes a eles os que o fazem enquanto neles confiam aqui irmãos essa seção é similar a que está escrito no salmo 135 do gesto de 15 a 18 a idolatria irmãos ela reverte a ordem da criação o homem é a imagem de Deus e não o contrário aqui o que o ídolo faz o ídolo converte o homem na imagem dele a idolatria ele torna um ídolo a idolatria ele leva para a frieza espiritual para um coração sensível para não ouvir e aprender a palavra de Deus uma vida inerte espiritualmente agora note o seguinte o salmista ele assume a postura da soberania de Deus primeiro quando declara ser Deus o criador de tudo verso 3 Deus ele derrama a desprezo sobre os ídolos e sobre os que o fazem Deus transforma eles em insensíveis verso de 3 verso de 4 a 8 ao colocar isso aqui o salmista ele mostra que os ídolos são ouro e prata mas eles são o trabalho de mão dos homens verso 4 eles são ouro e prata os homens se empenham então toda a idolatria é o empenho humano em fazer algo que agrade o seu ídolo lembre-se de dizer o que é ouro ouro e prata lembre-se de quanto os judeus fizeram de tudo para construir o ídolo vejam como os judeus deram tudo para que o ídolo fosse construído mas quando nós falamos sobre contribuição da igreja parece que a igreja fecha os ouvidos para atender prontamente a palavra do Senhor os ídolos tem boca orelhas mão cigar canta mas são impotentes eles não comunicam nada eles não falam nada diz o texto ao colocar isso o salmista está lembrando-nos de que o Deus que é livre ele fala ele tem boca ele tem olhos ele tem mão ele tem pé ele caminha entre os homens é claro que quando ele faz isso ele usa o que nós chamamos de recusão metomínia usando atribuições ao ser divino atribuições humanas aí ele diz no verso 8 que diz aqueles que o fazem os que confiam nele serão como os tais como é que é um ídolo? é uma presa fácil o ídolo é conquistado o ídolo é manipulável o ídolo ele é ele é o ídolo ele é vão ele é inútil então quando você adora o ídolo quando você se próxima a um ídolo quando você está adorando um boneco você está simplesmente se associando a ele isso me leva para a última a terceira proposição desse texto a exortação uma confiança o salmista faz a partir dos versos de 9 a 11 ele diz no verso de 9 a 11 ele diz assim Israel confia no Senhor ele é seu amparo e seu escudo a casa de Arão confia no Senhor ele é o seu amparo e seu escudo confia no Senhor os que o temem e o Senhor ele é o seu amparo e seu escudo aqui o salmista lembra que Israel deve confiar no Deus que é o seu socorro e o seu escudo ao colocar isso aqui o salmista está lembrando a igreja de seu tempo que ela não deve buscar outro ídolo outro Deus outro socorro senão o Senhor outro refúgio senão o Senhor e olha para a nação nação que é Deus daí você entender lá na frente quando o salmista vai dizer assim feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Deus é a proteção do seu Senhor agora também ele lembra os sacerdotes também devem buscar a Deus é isso que está escrito aí no verso 10 ele diz assim verso 10 ele diz a casa de Arão confia no Senhor como a casa de Arão por que a casa de Arão porque os filhos de Arão são sacerdotes sacerdotes pastores confiem no Senhor porque ele é o seu socorro e o seu escudo então o trabalho da igreja o papel da igreja como um corpo é confiar em Deus confiar no Senhor não ir atrás de ídolos não ir atrás de prospecção de ídolos mas também ele olha para o povo para a assembleia reunida verso 11 ele diz aí no verso 11 confiem no Senhor os que o temem os que temem o Senhor ele é o seu amparo o seu escudo aqueles que confiam no Senhor ele está falando agora para o povo lembra ele fala primeiro para a nação depois ele fala para os pastores depois ele fala para a congregação igreja confie no Senhor confie no Deus que é o seu amparo e o seu escudo qual é o seu relacionamento com Deus frente ao Salmo 115 você é uma pessoa idólatra ou você é uma pessoa crente você crer no Senhor como soberano livre e augusto acima das suas necessidades ou você tenta manipular Deus de alguma forma através daqueles testes de crente né Senhor se isso acontecer eu vou fazer isso é uma tentativa louca de manipular a Deus não estou tratando de voto entendem? o voto é algo legítimo é algo honroso dentro de Deus mas estou falando aquela tentativa fútil que nós temos de querer descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas tentando fazer testes com Deus isso é tentar manipular Deus é tentar transformar Deus num ídolo num objeto manipulável aprende uma coisa Deus não é manipulável eu posso ser manipulado você pode ser manipulado mas Deus não você pode usar de barganha comigo de chantagem espiritual e emocional e tudo mais mas com Deus você não pode fazer isso em quarto lugar o que nós aprendemos aqui aprendemos sobre a promessa da bênção divina nos versos de 12 até o verso 18 e assim encerramos a nossa exposição nesta manhã ele diz assim a promessa da bênção divina o salmista promete que o Senhor lhe abençoará e aumentará a herança dos filhos e o louvor a Deus é a resposta para com as bênçãos de Deus verso 11 ele diz que Deus é um Deus abençoador versos 12 e 13 ele diz assim nós de nós se tem lembrado o Senhor ele nos abençoará abençoará a casa de Israel abençoará a casa de Arão ele abençoa os que temem o Senhor tanto grandes quanto pequenos aqui mais uma vez ele repete os personagens dos versos anteriores e agora ele centraliza na barata a barata de Deus abençoa a bênção de Deus esse sentido aqui do salmista é lembrando a igreja de seu tempo que eles deveriam entender que Deus lembra do seu povo na sua luta contra a idolatria na sua luta contra o mundo perverso e pecaminoso Deus está sempre lembrando de você de que maneira Deus abençoa e ele abençoa ao povo de Deus o povo factual ele abençoa a liderança desse povo e ele abençoa os maus dos mais humildes desse povo esse é um ponto importante que a gente precisa considerar segundo ele abençoa os filhos porque a terra é a herança dada aos filhos dos homens versos 14 até o verso versos 16 o Senhor vos aumente bem com as imagens sobre vós e sobre os vossos filhos veja a linguagem factual sobre vós e vossos filhos então Deus é o meu Deus e o Deus dos meus filhos o Deus que me abençoa abençoa os meus filhos veja a linguagem do segundo mandamento eu visito a liberdade dos pais nos filhos mas eu abençoo também os filhos dos que me temem dos que me honram até mil gerações aqui de maneira muito clara a linguagem factual é trazida novamente para evocar a sensação de que Deus é abençoador do seu povo e ele coloca exatamente isso aqui ele diz o Senhor aumente as bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos Deus nunca deixou de fora das bênçãos factuais os filhos dos crentes ele jamais abandonará os filhos dos crentes ele continuará sendo Deus abençoador aquele galardoador daqueles que temem e daqueles que o buscam agora veja o verso 15 ele diz seja benditos do Senhor que fez os céus e a terra quem? os filhos que são herança da igreja do povo actual eles serão benditos na terra o verso 16 céus os céus são os céus do Senhor mas a terra deu ele aos filhos dos homens e aqui é um ponto importante que eu vou considerar o céu gente é lugar de Deus a terra é lugar dos homens se você seguir uma escatologia coerente com a escritura você descobrirá que no estado eterno este mundo será restaurado para que nós viemos habitar neste mundo pelos séculos de os séculos para a glória e o ano de Deus há muito equívoco quando se ensina sobre isso há o equívoco daqueles que acreditam que apenas um grupo seleto vai reinar com Deus e algum outro grupo ficará morando aqui há outro equívoco de que este mundo será totalmente destruído anulado iremos todos para os céus isso é um equívoco muito gigantesco a escritura ela é coerente ela caminha conosco dizendo olha os céus são os céus do Senhor o céu é a habitação de Deus você não foi feito para o céu bota na sua cabeça você foi feito para a terra habitaremos aqui pelos séculos dos séculos de um estado eterno mas note o salmista ele lembra que a terra é herança do Senhor para os filhos dos homens a nossa vida aqui neste mundo vincula-se exatamente a reconhecer a graça de Deus a bondade de Deus a bênção de Deus sobre nós homens e mulheres que habitamos neste mundo nós vivemos para a glória de Deus fomos criados deste mundo para a glória de Deus fomos criados para propriá-los deste mundo para a glória de Deus e por fim o contraste que o salmista coloca para nós agora nos versos 17 e 18 é fundamental a nós ele diz os mortos não louvam o Senhor nem os que descem a região do silêncio aqui o salmista não está tratando de aliquilacionismo de imposto alguma o salmista está lembrando assim quando você morre ou quando o homem morre não há louvor ao Senhor nem os que descem as regiões do silêncio aqui a palavra silêncio aqui é abismo uma palavra xiol nem os que descem a região do xiol ou seja do mundo dos mortos daqueles que morrem aqui de maneira muito clara o salmista lembra-nos do contraste entre aqueles que ele está usando esse tema aqui para os ímpios para os incrédulos para aqueles que não temem a Deus e aí no verso 28 nós porém e aí está o contraste nós porém bendiremos o Senhor desde agora e para sempre haverá uma vida ininterrupta haverá uma existência ininterrupta daqueles que louvarão a Deus exaltarão a Deus mesmo pós-morte haverá um louvor a glória e a honra a Deus pelos séculos dos séculos a palavra para sempre usada aqui a palavra olam significa exatamente aquilo que é eterno aquilo que é pelos séculos dos séculos e aí ele termina trazendo a igreja novamente o louvor dizendo louvai ao Senhor ou seja aleluia diante disso nós podemos aprender este salmo e aplicar a nossa vida como igreja do Senhor Jesus algumas verdades nós podemos aprender aqui deste salmo e aplicar ao nosso coração a primeira verdade é que nós como igreja nós devemos buscar a glória nossa mas sempre a glória do Senhor nunca tente se autoglorificar se autogloriar busque sempre a glória do Senhor segunda verdade que você precisa entender na sua vida a razão pela qual você deveria louvar a Deus é porque ele é amoroso e misericordioso sobre sua vida a razão não é porque ele vai lhe dar alguma coisa é porque ele pode lhe dar alguma coisa mas porque ele já lhe deu ele amou você de maneira incondicional ele amou você mesmo você não merecendo o seu amor ele amou você na pessoa bendita do Senhor Jesus a terceira verdade que nós aprendemos aqui irmãos e devemos guardar em nosso coração é quando nós criamos ídolos para nós há consequências a primeira consequência é eu não consigo mais dialogar com a escritura e com a pregação da palavra eu não consigo mais ouvir a voz de Deus meu coração continua gélido e frio diante do culto da adoração do louvor a Deus eu não tenho força de vir à igreja porque eu criei um ídolo para mim para estar num dia melhor que hoje para estar na igreja transformamos as coisas legítimas em ídolos ilegítimos precisamos mudar precisamos ser crentes naquilo que a vida diz cultuar ao Deus verdadeiro naquilo que Ele de fato é e por fim devemos reconhecer que o Senhor Ele é um Deus abençoador sobre nós e sobre nossos filhos Deus Ele vai nos abençoar a nós e a nossa família que nós estaremos caminhando com a sua graça caminhando com o seu amor caminhando com a sua bondade caminhando para a glória dEle pelos séculos e séculos que nós possamos como igreja do Senhor reconhecer a bondade e a graça do Senhor acreditar e confiar em Deus mesmo que os ídolos tentem torná-lo obsoleto para nós Deus Ele jamais será obsoleto Ele jamais será fútil a futilidade está naquilo que nós criamos como ídolos no nosso coração que nós nos divertemos dos ídolos e amemos unicamente o Senhor Amém Vamos orar ao nosso Deus agradecendo o culto de adoração ao Senhor nesta manhã Senhor obrigado a Deus porque nós ouvimos a Tua palavra Senhor que o Senhor aplique as suas verdades em nossos corações e que nós possamos como igreja o Senhor a Deus reconhecer a Tua bondade sobre nós aplique as suas verdades em nosso coração Senhor seja logo mais com a escola Senhor que o Senhor possa nos dar graça e nos recorde a Deus e que possamos aprender mais a Tua palavra ao que nós choramos a Tua